Aí volta, vem o Brinho Agora volta Vitor, entra o Plano овали, gueiu, vai lá aí volta, o Dart na corrida vai lá vai roubando na contra-mão lá parar significa pra ninguém vai na corrida vai advogando e volta Vitor volta Vitor Vitor, 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 reanagrada para trabalhar, lembra da velutinhas Aí o meu pai já vinha, que volta a gravada para essa trajeta Para lá, vai passar para essa manhã, vai no oferecimento do clima A apresentação da guia do José Javada, João do mundo, o Rio do Sul, a companhia Ela fica ligada no lotinho da alfada, ela vai dar para a restação Lutinhas da alfada, ela vai dar para a finalização Fica ligado, já prepara o Wesley, prepara o Wesley, o, lembra para o Wesley, cadê o Wesley? Olha lá, pessoal, chega pra cá, que é, na segunda rodada, só resta o Wesley já bem seguindo Já vem seguindo o Wesley, o Wesley, o Wesley, o Wesley, o Wesley, o Wesley, o Wesley Na mil e quadro, eu fui pregada, também a mil e nove, só também o Jefferson Vai para o Javada, já vem aqui, Ricardo, também o chaco de dinheiro, qual vai, meu mãe? Aí o Luque, o Zó, 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 o Zó. Aí o foi, vai rompendo na tua outra mão, o boy, para O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?